Por que sofremos de gases, causas e remédios? Além das típicas infusões depois das refeições, também podemos incluir como condimento em nossos pratos diferentes especiarias, para favorecer a neutralização dos gases. Os gases ou flatulências, são um problema importante para as pessoas que sofrem com eles, mas também são sinais, de que algo não está funcionando corretamente em nosso sistema digestivo. A maneira de comer, alimentos que não digerimos corretamente, falta de enzimas digestivas, influência do estresse, e das emoções, entre outros. Neste artigo explicaremos as diferentes causas, que podem estar originando este problema, assim como remédios simples e caseiros, que o ajudarão a resolver de maneira eficaz, e natural este problema, sem ter a necessidade de tomar nenhum medicamento. O que causa os gases? Existem vários e diferentes motivos, que causam gases ou flatulências depois das refeições. Mostraremos alguns a seguir. Comer muito rápido sem mastigar adequadamente os alimentos. Falar durante as refeições provoca, que traguemos ar entre as mastigações. Alimentos que fermentam em nosso estômago por falta de ácidos gástricos. Alimentos que nosso organismo não tolera, nem assimila corretamente. Os mais comuns são os que contêm glúten ou lactose. Desequilíbrio na flora intestinal. Consumo de alimentos flatulentos, como os legumes, as couves, cebola, alcachofra, etc. Consumo de alguns suplementos para prisão de ventre ricos em fibras, como os que contêm linhaça e plantá-água. Além disso, existem outras causas diretas, que também provocam a aparição de gases, com as seguintes. O primeiro passo para evitar os gases deve ser reaprender a comer, sem pressa, em um ambiente agradável e tranquilo, sozinhos ou com uma boa companhia e sem estar fazendo outras tarefas. Caso tenha um caráter nervoso, está vivendo situações de estresse ou uma ansiedade, ou mesmo está comendo em uma situação que te alterou sem que pudesse evitar, também pode tomar infusões, que ajudam a relaxar ao longo da manhã, ou da tarde, algumas horas antes das refeições. Uma das mais adequadas é a erva cidreira, que equilibra o sistema nervoso e digestivo. Se não poder tomar a infusão, pode também optar pelo extrato ou comprimidos. Gengibre para estimular a digestão O gengibre é uma raiz muito benéfica para a saúde por várias razões, Porém, neste artigo destacaremos sua propriedade de estimular a secreção de sucos gástricos, que ajudam a digerir bem a comida. Se sofre com refluxo gastroesofágico, por ter uma hérnia de hiato, por exemplo, esta raiz será muito adequada para ser consumida diariamente antes das refeições. Pode ser tomada por infusão, ou mastigando uma rodela crua. Também pode-se comprar gengibre confeitado, que combina com sabores doces e picantes, e será um aperitivo excelente e saudável. Cozinhar com cominho e erva doce Certamente é possível se acostumar com a ideia de incluir nas refeições algumas plantas medicinais, que ajudam a combater os gases, usando-as como temperos aromáticos. As mais efetivas são o cominho, e a erva doce, e não tenha dúvidas na hora de adicioná-las em seus pratos, principalmente no caso de legumes e verduras flatulentas, como mencionamos a princípio. Estas plantas darão um sabor um pouco diferente, mas sem uma mudança muito drástica. É se estiver a fim de experimentar novos sabores, aí está. As enzimas do abacaxi e do mamão Sempre que comer carne ou peixe como prato principal, acompanhados de verduras, ou alguma salada, escolha de sobremesa ou acompanhamento, um pouco de abacaxi ou mamão fresco. Em suma, estas frutas tropicais contêm enzimas, que ajudam a digerir proteínas. Entretanto, não consuma-se o prato principal, for à base de farinhas ou féculas, macarrão, pizza, pão, batata, já que nesse caso dificultariam a digestão. No geral, somente a maçã e a pera são as frutas que podem ser consumidas durante o almoço, já que as demais dificultam a digestão, pois causam fermentação que produz gases. Além disso, é muito mais saudável consumir as frutas no meio da manhã ou da tarde. Nas farmácias também podem ser encontrados suplementos à base de enzimas digestivas, que podem ser consumidos por temporadas durante breves períodos, sem abusar, já que o melhor é promover o correto funcionamento do estômago. Imagens por cortesia de Nerdling Y. A Lei Suzane.